Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez com uma super dica assentamento do revestimento Metro White Uma super dica pra você logo depois da vinheta É isso aí mesmo pessoal, hoje a dica é sobre o assentamento daquele revestimento ali Metro White 10x20 da Eliane É um revestimento muito bonito, como vocês podem ver Nós já temos duas paredes prontas, temos aquela do fundo, essa aqui do balcão Aquela é a terceira parede Nós estamos fazendo pessoal, esse assentamento aqui, primeira dica Com argamassa branca da Cortesulite Essa aqui ó, porcelanatos internos Cortesulite Essa argamassa aqui pessoal, é uma argamassa AC2 Ela é própria para paredes e chão, ambientes internos sem exposição ao sol Por que a gente usa argamassa branca naquele revestimento? Primeira dica Tá vendo essas juntas aqui galera? Como nós usamos aqui uma desempenadeira de 10 milímetros Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Para poder ter uma quantidade de massa suficiente para prensar o Metro White na parede ali E ele ficar bem preenchido de argamassa A gente usa uma desempenadeira de 10 milímetros O que acontece? Quando você prensa ele, pode um pouco da argamassa entrar nas juntas ali pessoal Se essa argamassa for branca, você dá uma limpeza geral ali Mesmo que fique algum resíduo da argamassa ali Como o rejunte também é branco, você praticamente não vai perceber o problema Se você assentar com uma argamassa cinza e não limpar direitinho Na hora que você for rejuntar pessoal, vai ficar manchas escuras no rejuntamento Porque aonde a argamassa ela subiu na junta e você não limpou direito Se você passar o rejunte por cima, onde o rejunte fica mais raso Ele fica com um aspecto diferente de onde o rejunte está mais fundo Ele pode ficar com uma cor diferente Então, argamassa branca, ela evita isso aí nesse tipo de revestimento Então, essa é a dica pessoal Já estou com a minha argamassa pronta aqui Argamassa pronta, batida no caixote Para esse tipo de assentamento aqui, essa dica vale ouro Assentamento com argamassa branca Para você não ter problema aí na hora de rejuntar o seu Metro White Beleza galera? Fica a dica aí Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas Aí vai ser uma série de quatro vídeos sobre esse tipo de material aqui Essa é a segunda dica, na verdade Já demos uma dica anterior Sobre o suporte de régua para nivelar Aquela primeira fiada lá pessoal Aquela primeira fiada lá embaixo Ela foi... A gente fez o nivelamento com o suporte de régua da Modimplast Foi o primeiro vídeo Esse segundo vídeo nós estamos explicando a importância da aplicação desse revestimento com argamassa branca Para você não ter problema na hora de rejuntamento E ainda vão vir mais dois vídeos dessa série Sobre esse assentamento do Metro White São dicas rápidas E o tutorial completo, passo a passo completo Do assentamento desse revestimento Metro White Que é muito top Você tem aí no nosso curso oslegista.net Uma aula completa com tudo que eu faço Desde a primeira fiada ali Nivelando a primeira fiada Levantando todo o resto Vídeo aula completa no curso oslegista.net Se você quer aprender tudo da profissão de aslegista Entra aqui no link E se inscreva no nosso curso Beleza pessoal? Aguardem os próximos vídeos Sobre investimento Metro White Com mais dicas Top de linha do curso oslegista.net Valeu! Mais uma vez agradecemos Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Também compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Para se tornar uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui!